Queria contar a minha história de amor. A história de uma doce menina que, perdida em sonhos, construiu a sua realidade. Uma menina, hoje mulher, no seu espírito sempre viveu e acreditou no amor. Foi há muito tempo que o conheci, numa infância alegre, terna e até mesmo mágica. As brincadeiras juntaram-nos e a inocência de imaginar e criar tudo sem filtros permitiu que, sem preconceitos, tudo acontecesse. Eu queria ser uma princesa bailarina e ele queria ser o meu príncipe. Jurámos amor sem ao certo sabermos a importância de tudo isso. Vivemos em castelos, corremos em bosques encantados e tantas vezes voámos através do tempo. Mas o tempo passou e a vida que desconhecia os nossos planos separou-nos. Tornei-me bailarina como sempre quis. Pude sentir o calor de vários palcos e o apreço do público. Mas havia uma enorme diferença que não me permitia sentir completa. No final, não era nos braços dele que terminava. E, talvez por isso, todos os meus sonhos acabavam no chão, num suspiro intenso e dramático. Anos mais tarde, a reencontrei. Numa daquelas estranhas coincidências da vida que muitos tentam explicar, mas, ao certo, ninguém sabe nada sobre a sua ciência. Vivemos o amor com toda a intensidade possível. A promessa de meninos tornou-se um querer de homem e mulher. A nossa pele queimou ao ceder às vontades. Os nossos corpos uniram-se numa junção perfeita de desejo e respeito. E, assim, acertámos o passo na certeza de que a dança seria feita a dois. Dançámos todas as músicas possíveis e escrevemos a nossa história de amor. Então, vamos lá. Tchau. 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 E aí